Pessoal, estou aqui no ambiente do CESA, no Centro de Estudos Avançados do Recife, para informar que no próximo ano, a 21ª edição do Simpósio Brasileiro de Estímulos de Informação, o SBSI, vai ser realizada aqui, numa realização conjunta entre o CESA e a UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, entre os dias 19 e 22 de maio, e dessa vez em Recife, pela primeira vez, com a temática que vai ser inovação com inclusão, com diversidade e com equidade na área de sistemas de informação. Como é que você pode participar? A primeira forma é traduzindo seus estudos em resultados que sejam de pesquisa, resultados emergentes, também trabalhos ligados à trilha de inovação, ou então seu trabalho de conclusão de curso, sua tese, sua dissertação, também pode ser relatado e apresentado no evento. É possível também se inscrever para participar de minicursos, de palestras, minhas redondas, que vão debater tendências na área de sistemas de informação e vão trazer exemplos ricos, super interessantes de disrupção tecnológica nessa área. E, enfim, a gente queria destacar que pela primeira vez a gente vai ter um ambiente de debate entre profissionais da indústria e profissionais da academia para mapear oportunidades de parceria e de cooperação entre esses dois universos. E tudo isso é um ecossistema de software super rico, com mais de 350 empresas, tanto da área de tecnologia como da área de economia criativa, com diversas universidades. e isso num cenário que vocês vão poder compartilhar com a gente da efervescência de Recife, do ambiente que é multifacetado, com uma cultura super rica, com diversas áreas de conhecimento que vocês vão poder explorar e, sem dúvida, vão garantir muita inspiração para todos os participantes do SBS ano que vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.